Em ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, um homem de 50 anos foi preso em flagrante ontem à noite, suspeito de cometer crime de pedofilia em Santa Rita de Caldas. A polícia recebeu uma informação de que o homem estaria marcando encontros com menores de idade com finalidades sexuais. A polícia já tinha informação e aí, né, Civil e Militar foram pra cima e prenderam o suspeito no momento em que ele iria encontrar com uma vítima de 14 anos, então foi um flagrante. Segundo a investigação, o suspeito já teria feito mais de uma dezena de vítimas na cidade. E aí foram apreendidos os celulares, olha só, dois celulares, vários chips. A perícia da Polícia Civil encontrou imagens e vídeos com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. O homem foi preso em flagrante pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele pode pegar pena de até 10 anos de prisão, então, né, trata-se de um pedófilo, né, de um tarado. Se for condenado, tem que cumprir a pena. E que agora é o seguinte, Santa Rita de Caldas, já tem novo delegado em Santa Rita, já chegou mostrando serviço, hein. Santa Rita que recebeu um novo delegado recentemente, já chegou mostrando serviço também. Aliás, fica até a dica aí, Letícia, por que não, né, convidarmos ele pra participar aqui do Plantão da Tarde também. Até pra falar desse e outros casos também. É uma prestação de serviços, falarmos de pedofilia nesse momento, pandemia. Onde hoje, por coincidência, entrevistando a Lida lá no Manhã Show da Band, hoje nós tivemos a volta da Laura Tassinari também, lá nas nossas manhãs, né, depois da saída da Amanda Negrini. O que que acontece? Os casos aumentaram muito, casos de pedofilia, abusos, né, então seria importante ter aí mais uma autoridade policial falando aqui na nossa programação. Parabéns à Polícia Civil e à Polícia Militar de Santa Rita de Caldas.